Estou de volta hoje conversando com Carmen Moraes, que é motociclista, é uma das coordenadoras do grupo de Harleiros, que é o Crazy Dog Toba Red, e a gente está conversando aqui sobre as aventuras desse grupo, que tem 12 anos, são 20, 20 integrantes aqui, né, em Mato Grosso do Sul, 20 a 30 casais, e viajam, né, quer dizer, conhecem, tem muitos quilômetros aí em cima de uma Harley, e ela trouxe aqui para mim um álbum de fotografias da última viagem, foi em 2011, no Canadá, né, quer dizer, lá no Canadá, como é que foi essa viagem aqui, a gente vai mostrar um pouquinho, muito bem organizado, por sinal, aqui, né, Carmen, quer dizer, olha a festa, olha como é que é bonito, né, na estrada, né, essas motos chamam a atenção, né, em qualquer lugar, né, imagina um comboio de motociclistas numa estrada, né, e como é que é quando vocês passam pelos lugares, é muita curiosidade do pessoal. É, realmente é um grupo de Harley, bastou ter uma, duas Harleys ou mais que isso já chama atenção, né, é muito gostoso, essa viagem para o Canadá foi para mim uma das melhores viagens que eu já fiz na minha vida. O lugar é lindo e, principalmente, o lado das montanhas, né, é fascinante para andar de Harley, para andar de moto. E essa não é uma viagem que a gente organiza, é uma viagem que a gente participa, que tem uma agência que faz e a gente aluga a moto lá, tanto no Canadá como na Europa, a gente aluga a moto lá e anda, nessa viagem nós andamos 3 mil quilômetros no Canadá. São integrantes aqui de Campo Grande, nós fomos em 6 casais que fomos, né, essa do Canadá e da Europa também. Tem gente de Curitiba, mas aí já virou uma família, esse grupo aí já é uma grande família. Tá vendo aqui um grupo aqui na Geleira, né, do Atabásco. É, essa é. Olha só. Maravilhoso. Assim, são... Pessoal de Itapira lá. São aventuras, assim, que... o que que fica para você numa viagem dessas? Então, fica... é tudo de bom você olhar para trás e ver que você já fez, eu olho o que eu estava comentando. Eu olho e vejo, gente, eu estive lá mesmo, sou eu essa aí, que é uma coisa fantástica, é uma coisa que arrepia, emociona, como você havia perguntado. Você vira a estrela, você passa nos lugares, Mônaco, na hora que nós passamos, eu diria, nós paramos, Mônaco. Mônaco, Mônaco, parou e eles ficavam tirando foto da gente, nós fizemos o circuito da Fórmula 1. Da Fórmula 1. É. E todo mundo parava para tirar foto, pedia para tirar foto, a gente vira artista. É uma coisa. Celebridade. É um momento de celebridade. E assim, me conta umas histórias de estrada, já teve... primeiro eu queria chamar umas imagens, a gente tem imagens aí cedidas por você, que foram, foi no Canadá, né? É. Essa do Canadá. Essa do Canadá, maravilhosa, né? As montanhas. Então, e o que mais que você tem de... Tem aí, as outras que vocês estão mostrando aqui, eu estou vendo, é a Europa, né? São os Alpes europeus, que apesar de estar bastante frio em certos lugares, mas isso não foi dificuldade nenhuma, porque a gente é muito preparado para a viagem. Vocês passaram já por algum momento difícil nessas viagens, assim? Tem algum que você lembra? Tem quando você pega muita neblina, você pega neve, aí você fica meio tensa, assim, medo. Realmente a sensação, assim, te dá um medo. Não vou falar que não, mas a gente é segura, confia nos nossos pilotos. Nos nossos pilotos. No seu caso, você tem que confiar, né? O marido, se você não confiar, ele te deixa no meio da estrada. E, assim, o que que é, qual é o espírito do raleiro? É, a Harley é uma lenda, né? A Harley, para nós, é tudo. Eu vejo a Harley como uma grande família, o espírito é de uma família, união, amigos. Então, você fala assim, é difícil, de repente, organizar, fazer, mexer. Eu diria que não. Para mim, não é difícil, porque eu estou mexendo com amigos. E cada um, apesar de ser cada um, uma pessoa dona do seu nariz, que faz o que quer, mas existe uma grande contribuição entre todos, de querer que tudo saia bem, de fazer uma festa. Porque é uma festa. Quer ou não quer, é uma festa. Você encontra e acaba virando uma grande festa sempre. Isso aqui, ó, é fantástico também. Eu estive lá, Chamonix, né? Montblanc, né? É, uma estação de esqui na França, né? É muito bacana também. Lá também vocês alugaram moto. Sim, essa foi uma viagem que nós alugamos lá. E sobra um tempinho para trabalhar ou não? Olha a sua viagem. Como é que faz? Como diz o meu marido, quem tem Harley tem que trabalhar, né? Mas você tem que ter realmente uma vida já bem estabilizada, que você possa até tirar 20 dias. Se dá, né? É, se dá, tirar 20 dias de poder desfrutar. Mas tem, tem muito, todos nós trabalhamos ali, não tem ninguém que não trabalha. Não tem, né? Todo mundo trabalha muito. E como é que é? Você deixa, quanto tempo vocês ficam na estrada? Você tem dois filhos, né? Aham. São grandes já? Já, graças a Deus. Então dá para deixar, né? E os colegas de vocês que têm filhos menores, como é que é essa programação toda? Vocês ficam quanto tempo fora de casa? É, tem que se programar bem, porque normalmente a gente fica de 15 a 20 dias fora. Nós, no caso, a gente faz, como eu te disse, uns 4 vezes por ano. Os amigos até dizem, nós temos rodinha nos pés. Então a gente não para, né? Mas é tudo programado, né? A gente já deixa com quem vai ficar, deixa tudo encaminhado, que aí fica tudo certinho. E aí para esse ano? Vocês estão preparando alguma viagem internacional? Já colocaram a moto na estrada ou ainda não? Já, já. Nós estamos com duas viagens para fazer esse ano. Uma é para repetir, voltar com outro grupo de amigo, que é Argentina e Chile, agora em março. E tem uma sequência de viagens nacionais. Semana que vem nós estamos indo para Maringá, que tem um encontro maravilhoso lá. Depois vem Assunção, maio, 2 de maio, nós temos um encontro em Assunção também. Aí junho é o nosso encontro em Porto Murtinho. E a gente vai falar no próximo bloco tudo sobre essa festa. Isso, aí agosto nós temos Blumenau e aí setembro nós temos a Europa de novo. Qual que foi a viagem que mais marcou para você nesse tempo todo? Pois é, apesar dessas viagens serem maravilhosas, inesquecíveis, uma que marcou muito foi Peru. Por quê? Peru é uma coisa que te impressiona, sabe? Uma coisa que mexe. Nós saímos daqui de moto. Aonde vocês estiveram lá no Peru? Cusco. Cusco. Uhum. Agora, no final do ano passado, nós fomos em quatro motos. E foi muito gostoso, só amigos. E para mim foi o que mais me impressionou. E quanto tempo vocês ficam na estrada, por exemplo, rodando, quer dizer, porque é cansativo também, né? Boa pergunta. Vocês rodam quantos quilômetros por dia? Depende. Se o grupo é grande, você tem a tendência a andar menos. O que eu digo grupo grande? Dez, quinze motos. Grupo menor, você anda mais. Então a gente anda em torno de quinhentos, quatrocentos a quinhentos quilômetros por dia. Quando estão os maridos sozinhos, eles andam em torno de... Os maridos podem sozinhos? Tem carta branca? Não. Não estão? Acontece. Em certos casos, acontece que como a viagem não é muito boa para fazer com a garupa, nós vamos de avião e encontramos com eles lá no lugar. Como dito, a gente pega o filé mignon da viagem e eles fazem oitocentos, novecentos quilômetros sozinhos. Nós não. A gente faz em torno de quinhentos a seis. Já fiz também novecentos e dez, novecentos e sessenta, já fiz também. Chega moída também, né? Chega, mas aí você toma banho, fica pronto, já descansa, está no outro dia pronto para continuar. Conhecer, né? É, tem que viajar, tem que aproveitar, né? E esse grupo de vocês, é só quem tem Harley? Não. Apesar do nosso grupo, muita gente achar que é só Harley, não. Nós temos muitos companheiros, colega, amigo nosso, que tem outros modelos de moto, BMW, Honda, são motos que têm grandes cilindradas, né? Mas não é só Harley, não. E, assim, você, como organizadora, desses doze anos, como é que você avalia? Cresceu o número de pilotos de Harley aqui? Agora tem uma loja também, quer dizer, isso aí está movimentando mais? O grupo está se multiplicando ou não? Sim. A loja da Harley aqui que você falou, a Rota 67. Eu achei que foi ótimo colocar essa loja aqui em Campo Grande, porque Campo Grande estava merecendo uma loja dessa. Em proporcional ao número de habitantes, Campo Grande é uma das capitais que tem o maior número de Harley e Davidson. Ah, é? É, tem muita Harley em Campo Grande. Isso que eu estou te dizendo, o nosso grupo entre 20 e 30, é o nosso grupo, mas aqui em Campo Grande deve ter uns 10 grupos de Harley. Esse aí é só o seu grupo? Esse é o nosso grupo. São 20 casais. Aí tem outros grupos de Harley também. Tem, tem, tem vários outros grupos. E aí o que eu falo assim, essa loja veio até para a gente conhecer mais colegas, companheiros, porque lá na loja não tem grupo, lá todo mundo frequenta, todos que têm o mesmo interesse, o mesmo ideal. E aí você acaba conhecendo novas pessoas, então isso é muito gostoso, está sempre somando mais. E qual que é a viagem que vocês não fizeram ainda, que você pretende fazer? Então, é essa viagem para a Europa, que é a Costa Malfitânia, que eu estou querendo fazer, nós estamos querendo fazer para esse final de ano. Ela provavelmente vai sair. Mas uma viagem que é muito, que nós vamos fazer, eu e meu marido, até os próximos 5 anos, é para o Alasca. Nós queremos ir para o Alasca. O Alasca deve ser sensacional. Mas vocês vão de moto ou vão de avião e aluga? De moto. Vão de moto. É. Quanto tempo de viagem você tem? Então, essa é uma viagem que demanda muito tempo. Aí teria que você tirar uns 90 dias do seu calendário aí para você fazer essa viagem. Por isso que a gente vai deixando. Já temos colegas que já fizeram essa viagem. Já tem candidato para ir? Já o grupo está mobilizando? Tem, tem. Sempre tem uns. Está mobilizando. E como é que é a história? O que é o que eu falei na apresentação, na abertura do programa? É PHD. Como é que surgiu? O PHD é um... Esse título? O proprietário de Harley Davidson. Então, fala, ah, os PHDs. Somos proprietários de Harley Davidson. Eu sou uma PHD, meu marido é um PHD e todos os Tobas, Cris Doc, Tobas Reds são... São PHDs. São PHDs. Então, tá bom. Daqui a pouco, no próximo bloco, depois do intervalo, a gente vai conversar sobre o encontro de Harleys em Porto Murtim. Já são 8 anos, né? É, oitavo. 8 anos e agora, esse ano aí, já começa o preparativo desde já, né? Para dar tudo certo também, né? Já, já, já. Então, daqui a pouquinho você vai saber um pouco mais sobre essa festa. Volta em instantes. Até já.